Baile em seda leve Solte a chama deste sonho que te segue Não, não negue Jamais caias o teu salto em rodilhas Gire o mundo, doce bailarina Brilhe sempre que a ti te der vontade, não Não desperdice o fim de tarde, vespertinho Só vá dormir quando é do dia a claridade Doce meiga com sorriso de criança Abre as asas de tua doce liberdade Nunca percas teu anel de esperança, não Não dança e nunca cedas teu brilho Tua vaidade Contando os espaços Vai guiando os teus olhos O ponto de luz se reverte num pássaro Conquista o mundo em leve passo lento Rotopiar feito água no rebento Baile em seda leve de pontilhas Pegue ao alto teu no ar Que não é breve Solte a chama deste sonho que te segue Não, 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 não negue Jamais caia do teu salto em rodilhas Doce meiga com sorriso de criança Abre as asas de tua doce liberdade Nunca percas teu anel de esperança Não, 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 dança E nunca cedas teu brilho A vaidade Gire o mundo doce bailarina Grile sempre que a ti te der vontade Não desperdice o fim de tarde Desperdice Só vá dormir Quando é do dia a claridade Contando os espaços Vai guiando os teus olhos O ponto de luz se reverte num pássaro Conquista o mundo em breve passo lento Rodopiar feito água no rebento Uh, 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 uh Baile, seda leve de rodilhas Baile, seda leve, baile, seda leve de rodilhas Baile, baile, seda leve de rodilhas Baile, baile, seda leve de rodilhas Obrigado.